Se eu morresse amanhã, Álvares de Azevedo Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã Minha mãe de saudades morreria, se eu morresse amanhã Quanta glória aprecienta em meu futuro, que aurora de porvir e que amanhã Eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã Que sol, que céu azul, que doce nalva, a cor da natureza mais louçã Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã Mas essa dor da vida que devora a ânsia de glória, o doloroso afã A dor no peito emudecer ao menos, se eu morresse amanhã